Você se considera uma pessoa indecisa, com dificuldades em tomar decisões? Ou mesmo que se irrita com facilidade? No vídeo de hoje vamos falar sobre uma víscera que está extremamente relacionada a esse aspecto psicoemocional. Fica comigo até o final para entender um pouquinho mais sobre a vesícula biliar na visão da medicina tradicional chinesa. Sejam todos muito bem-vindos ao Saúde Integrativa. Meu nome é Raul Goulart, sou fisioterapeuta e acupunturista. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Em nossa medicina ocidental, a vesícula biliar é responsável por armazenar a bile, a VAR, que é uma substância que atua na digestão das gorduras, lá no intestino. Na visão oriental, essa víscera pertence ao elemento madeira, juntamente com o seu par acoplado, o fígado. Se você ainda não assistiu o vídeo onde eu falo sobre o fígado, é só clicar aqui no card. No campo psicoemocional, ela é responsável pela tomada de decisões. Então um comportamento irritadíssimo, normalmente está ligado a um padrão de excesso da vesícula biliar. Já uma indecisão, normalmente é relacionado com um quadro de deficiência ou desarmonia dessa víscera. Podemos fazer o comparativo com aquelas pessoas que têm dificuldade em iniciar algo novo, um projeto novo, ou mesmo de terminar algo que já começou, normalmente faltando coragem ou determinação para isso. Pessoas assim podem possuir algum desequilíbrio do elemento madeira, mais especificamente da vesícula biliar. No campo físico, essas emoções podem alterar o funcionamento dessa víscera, criando cálculos ou pólipos de vesícula. Ah, mas se eu tenho cálculo na vesícula, quer dizer que eu sou uma pessoa indecisa? Não necessariamente, às vezes apenas a sua alimentação que está ruim. Não adianta nada ser uma pessoa super decidida, super para frentex, mas comer pastel todo dia. O meridiano da vesícula biliar possui no total 44 pontos, se iniciando no canto externo do olho, subindo pela testa, dando algumas voltas aqui na região lateral da cabeça, em volta do ouvido, desce pelo pescoço, região lateral do tórax, vai até o quadril, é só olhar aí na imagenzinha. Aí desce pela região lateral da perna e se encerra lá no quarto dedinho do pé. São pontos muito utilizados no tratamento de dor de cabeça, principalmente na região lateral da cabeça, e de tendinites, justamente por causa do trajeto desse meridiano. Além também de auxiliar as questões emocionais desse elemento. E eu separei os seis pontos que eu mais utilizo na minha prática clínica. VB4, ponto de reunião. Muito utilizado em enxaquecas, zumbidos e dor de dente. VB8, principal ponto para tratar dor de cabeça na região lateral da cabeça. Além também de eliminar vento e beneficiar o ouvido. VB12, ponto que beneficia cabeça e pescoço. Elimina vento e é utilizado em quadros de cefaleia e torcicolo. VB21, localizado no ponto mais alto do ombro. Dispersa vento e frio perverso, promove a lactação e facilita o trabalho de parto, sendo assim contraindicado durante a gestação. Além de aliviar dores na região do ombro e pescoço. VB34, ponto mestre dos tendões. Promove a circulação do ti no fígado e na vesícula biliar. Fortalece músculos e tendões, sendo muito utilizado em quadros de tendinite. VB40, ponto fonte de vesícula biliar. Alevia a rigidez articular. Harmoniza o ti de todo esse zangifu. E trabalha o aspecto mental da vesícula biliar. Como a timidez, a falta de iniciativa e a dificuldade na tomada de decisões. E por hoje é só pessoal, muito obrigado pela paciência. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar para todas as pessoas que vocês conhecem. Para que assim possamos divulgar esses conceitos para mais e mais pessoas. Um beijão a todos e até o próximo vídeo.